olá olá pessoal do meu canal hoje eu vou estar dando uma dica pra vocês como lavar um banheiro lavar desinfetar e tirar fungos e bactérias do seu banheiro rapidinho que vocês vão estar usando sabão de coco uma buchinha a lavar o vaso papel toalha metade de vinagre metade de vinagre metade de desinfetante eu gosto de estar usando aquele azul escuro e o bom ar vamos lá e aí 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 Essa misturinha, eu digo que é patenteada por mim. Agora eu vou limpar aqui o espelho, para vocês verem, o espelho fica uma maravilha. Agora eu vou limpar aqui. Isso aqui, gente, é uma bênção. Eu fiz isso pensando em vocês, pensando na pessoa que trabalha fora o dia todo, e chega a noite, tem que lavar banheiro. E banheiro, muita gente acha banheiro uma coisa cansativa, e para mim é um prazer, gente, lavar o banheiro, depois dessa misturinha que eu criei, uma bênção. Eu não vou limpar por dentro, porque já foi limpo. Olha a quantidade de água. Eu não vou gastar aqui mais do que dois litros de água, tá, gente? A água aqui é só mesmo para molhar o pano. Um litro de água só para molhar o pano. Molhou o pano, já batia a misturinha no chão. Já ensinei vocês a estarem abrindo esse buraquinho aqui, para o pano não estar saindo do rosto. Um litro de água só para molhar o pano. Um litro de água só para molhar o pano. Um litro de água só para molhar o pano. Eu já havia colocado um algodãozinho aqui no fundo, tá, gente? E eu venho com a essência e vou borrifar nele aqui, vou deixar. Olha que show, show de bola. Olha o segredo. Olha o segredo. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira. Sábado. Sábado. E domingo. Levanto elas aqui para ficar bonitinho. Aí está a sacola da semana toda. Não precisa de você ir ficar para lá e para cá, está tocando a sacola. Colocando sacola nova, né? Agora vou estar só mostrando para vocês a maravilha. E às vezes as pessoas pensam, olha só o espelho, a bancada, olha o brilho da pia, olha o vaso, o chão, o box. Eu ensinei a lavar o box, vou estar me enviando um vídeo para vocês em poucos segundos. Então, está aí a maravilha que é lavar um banheiro com prazer. Então, tchau, tchau para vocês.